Bom dia galerinha, dia 17 né, 8 horas da manhã Tá vindo ali na fazenda Progresso né, carregar um caroço que surgiu aí uma viagem aí né, do nada E aí passei floreando, cheguei aqui 18km, o carro começou a subir a temperatura né Daí eu parei, fui ali no reservatório, tava pegando pressão E aí aqui não pegaria de celular, graças a Deus consegui um wi-fi ali né Andei mensagem pro patrão, esperar esfriar e voltar floreando, ver o que que aconteceu A água tá como se não estivesse circulando Ó, só piquei pessoal Pra quem gosta aí ó, que tá fora do Piauí E aí tamo aqui, acontece né Descarreguei ali na quinta-feira, Simões Fui pra fronteiras, fiquei lá até na sexta E na sexta vim pra casa né, voltei ontem pra Picos E fui buscar o caminhão em fronteiras Ficou como se estivesse pegando o ar aqui ó Se a água não estivesse circulando Galera, passa de pau Você tá doido Cuida Tô com quase meia hora parada aqui, mais de meia hora E a temperatura não chegou nos oitenta Tava aqui ó Quando ela chega aqui, aí eles disparam e não tá disparando E aí ele vai pro vermelho Aqui aguardando Carregar hoje Isso faz parte né Valeu pessoal, qualquer coisa aí Eu mostro mais a vocês aí O que que vai acontecer daqui pra frente Vamos voltar né, pra Floriana Já esfriar bem, quando esquentar eu vou parar de novo Poxa Clementino Pô Mata no Urubu ali Tamo aqui pessoal, na luta Sentido Floriano Espera a temperatura baixar um pouquinho né Aí Ligo ele E vou pelo acostamento Aí desligo Aí paro, desligo Espero esfriar de novo Tô com mais de duas horas já nisso A andada é uns 5km só Pensa A opção né Quebrou Quebrou a correia né E daí Não funciona A bomba d'água Se a bomba d'água Não circula água no motor né Daí por isso tá esquentando Aqui é do Piauí ó Viação 7 Beleza pessoal Beleza pessoal Tamo aqui na luta aqui Chegar até Floriana ali Não sei que hora a gente chega 10 e 45 já né Da manhã E aí Pai Deus lá chega Tamo aqui na peleja pessoal Meio dia aí Trinta e dois agora né Tamo aqui ó Esperando a temperatura baixar Parei ali atrás Pra almoçar né Bem aqui atrás Só deu tempo pra ligar o carro Não deu nem um km Esquentou aí Esse balão aqui Direto vai pra Floriano centro E a esquerda aqui Vou pegar a balança Que é obrigatório né Mas como eu tô Em busca da oficina Eu vou direto Ainda tem 10 km ainda Beleza Tamo aqui Na luta A cidade eu já almocei né Sobe muito rápido pessoal A temperatura E baixar Baixa devagar né Valeu 14 horas e 56 minutos Tamo na luta ainda Falta 1 km e 700 metros Agora pra chegar na oficina Atravessando Floriano todo Por dentro Esse aqui ali Tinha a oficina Não tem não Só tem na saída ali Vai pro Maranhão né Rebocha pessoal De 8h30 da manhã né Já vai dar 3h da tarde Acho que é o máximo Uns 20 km O total né Depois eu vou ver Quantos km vai dar Será que tá lento Mas nós chegamos lá Que fendeza Beleza Só registrando aí O que a gente passa Na estrada né Não é fácil não Mas faz parte Tamo aqui com a Com a correr aqui ó Só pra trocar Até daqui a pouco Aí pessoal Graças a Deus né Caminhão tá ok Consegui achar essa oficina aqui né Rapaz Teve que tirar o macaco hidráulico né Que a cabine não tava basculhando Daí eu fui consertar primeiro o macaco né Pra poder basculhar a cabine E depois ele colocou a A correia 200 reais a mão de obra lá no macaco né 130 a mão de obra do rapaz aqui 18 reais de motocic Pra ir vim é mais 15 reais Pra ir no banco E vim 40 reais de óleo É gasto meus amigos Mas tamo ok Graças a Deus né Fui encostar ali no posto agora E tomar um banho E procurar comer né Não sei se eu vou seguir viagem 180 km até a fazenda E tá pertinho né E aí foi meu dia a dia Beleza Tem dia que a gente passa por isso Valeu Tudo de bom aí Floriana É o pau